Você lembra, lembra daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de calma Você lembra, lembra eu costumava andar bem Mais de mil léguas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Com lindo flor de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me dançar Que eu aqueço o frio dos seus pés Água da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Com lindo flor de sol Com lindo flor de sol Basta você me dançar Que eu aqueço o frio dos seus pés E talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me dançar Que eu aqueço o frio dos seus pés Que eu aqueço o frio dos seus pés E talvez eu aqueço o frio dos seus pés E talvez você que eu aqueço Se inscreva no canal